Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe E mamama Olha aqui a acerola Vermelha Vermelha É a acerola do suco do vovô Vermelha É do suco do vovô Olha aqui, tem outra acerola Aí, ó Acerola Ihhh Que bonita Dá por favor Não Ferrou Aqui outra, ó Essa não vai pro fogo não, essa vai fazer suco Aqui, ó É do suco do vovô Não Ah não, não E o vovô vai chorar E o vovô vai chorar, ele quer suco Pegue a manga, me dá acerola, tá? Não A acerola A acerola A acerola do vovô Não, a vovô Raul? Do Raul? A acerola do vovô A acerola do vovô E a acerola do vovô Ó A acerola do vovô Tchau.